Olá, meninos e meninas! Meu nome é Jéssica, aqui do Giraçóis Cadma, e hoje, pessoal, nós vamos fazer esse lindo bico de acabamento do tapete de crochê Paula. Então, pra você que não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e com as amigas, e bora lá pra videoaula! Vamos emendar aqui, ó, tá? E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Eu fiz o ponto baixíssimo, vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou pular um, dois, no terceiro, vou fazer aqui um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou pular um, dois, no próximo, eu vou fazer um ponto baixo. Novamente, uma, duas, três, quatro correntinhas, pulo um, dois de base, no terceiro, faço um ponto baixo. Pessoal, toda essa nossa sequência vai ser assim, ó, pulando dois, fazendo ponto baixo, quatro correntinhas de espaço. Porém, pra cada bico que nós vamos fazer, nós vamos ter que ter três argolinhas aqui, porque o nosso bico de acabamento, ele é múltiplo de três. Então, tem que ser três, seis, nove, doze, quinze, tá? É, eu vou fazer toda a minha volta aqui, fazendo essa sequência, e eu já falo pra vocês quantas argolinhas deu o meu aqui, se eu precisei fazer a adaptação, tá? Aí, eu venho aqui e falo tudinho pra vocês, tá? Então, a gente vai fazer essa sequência, ó. Fiz ali o ponto baixo, uma, duas, três, quatro correntinhas, pulo um, dois de base, no terceiro, eu faço aqui o meu ponto baixo. Um, dois, três, quatro, pulo um, dois de base, no terceiro, faço o ponto baixo. Vou fazer por toda a minha volta, e quando chegar aqui, eu falo pra vocês quanto que deu, se eu precisei fazer a adaptação, porque o nosso bico, ele é múltiplo de três. Pra cada biquinho, a gente vai precisar de três dessas argolinhas, tá? Então, temos três aqui, seis. Eu vou fazer as minhas outras, e já volto com vocês. Pessoal, o meu aqui deu cinquenta e sete, tá? Cinquenta e sete é múltiplo de três, tá? Porém, eu tive que fazer uma adaptação aqui, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Por uma, duas, três, quatro, cinco vezes, eu tive que pular três, em vez de dois, tá? Pra ser cinquenta e sete, ó. Aí, aqui, eu vou fazer essa última argolinha, que é a cinquenta e sete com vocês. Eu vou fazer assim, ó. Uma, duas correntinhas, tá? Vou dar a laçada na minha agulha, e vou vir aqui, ó, na onde tem um ponto baixo ali, baixíssimo, eu vou fazer aqui um ponto alto. Ficamos assim, pessoal, porque aqui, a gente vai começar a fazer daqui, ó. A gente tem uma alcinha aqui. Então, a gente vai, é... Eu vou fazer aqui uma correntinha, vou vir aqui nesse mesmo ponto de base, e vou fazer um ponto baixo. Fiz o meu ponto baixo, vou fazer uma correntinha de espaço. E vou vir aqui já pra essa próxima argolinha. Nessa argolinha aqui, eu vou colocar nove pontos altos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, Três, sete, oito, nove. Fiz aqui, ó, três, seis, nove pontos altos. Uma correntinha de espaço, vou vir aqui nessa próxima argolinha, vou fazer um ponto baixo. Fiz o meu ponto baixo? Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir aqui na próxima argolinha, vou fazer um ponto baixo. Fiz o meu ponto baixo, ficamos aqui com uma argolinha aqui, ó. Uma correntinha de espaço, nesse espacinho aqui, eu vou voltar aqui e fazer nove pontos altos aqui, ó. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, ó, temos nove pontos altos aqui, vou fazer uma correntinha de espaço, vou vir aqui no próximo, é, argolinha, vou fazer um ponto baixo. Fiz o meu ponto baixo? Uma, duas, três, quatro correntinhas, vou vir aqui na próxima argolinha, vou fazer um ponto baixo, uma correntinha de espaço e volta a fazer os grupinhos aqui de nove pontos altos. Então, a sequência aqui, ó, a gente fez aquele jeito diferente, subi duas correntinhas aqui, fazer o ponto alto pra ficar aqui no meio, ó. Subi uma correntinha, fiz aqui meu ponto baixo, tá? Fiz aqui, ó, uma correntinha de espaço, nove pontos altos na próxima argolinha. Uma correntinha de espaço na argolinha aqui, eu fiz um ponto baixo. Quatro correntinhas de espaço na próxima argolinha, um ponto baixo. Uma correntinha de espaço, nove pontos altos aqui na próxima argolinha. Fiz os nove pontos altos na próxima argolinha, né, na argolinha aqui, fiz uma correntinha de espaço, fiz o ponto baixo aqui, ó. Quatro correntinhas, ponto baixo, vou voltar a fazer aqui, ó, a minha correntinha, meus nove pontos altos. Essa vai ser a sequência dessa carreira, pessoal. Eu vou fazer os meus e eu já volto aqui com vocês. Então, pessoal, dei toda aqui a minha volta, né, fiz aqui as minhas quatro correntinhas, porém, se vocês precisarem, gente, ser atenção no ponto de vocês, façam três aqui, não tem problema, tá? É, vou fazer aqui meu ponto baixíssimo aqui em cima do ponto baixo, ó, fez a argolinha aqui. Agora, a gente vai caminhar aqui, ó, com... Vamos pegar e trabalhar aqui e deixar essa argolinha da frente. Vamos trabalhar as argolinhas de trás, ó, vou pegar aqui, ó, essa de trás e a de baixo, ó, e vamos deixar a da frente, tá? Eu vou fazer um ponto baixíssimo ali, tá? E aqui eu vou subir uma, duas, três correntinhas, quatro correntinhas. Vou ir pro próximo ponto e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha de espaço, vou vir aqui e vou fazer ponto alto. Uma correntinha de espaço, ponto alto, uma correntinha de espaço. Então, vamos ter aqui, ó, nove pontos altos separados por uma correntinha, tá? A gente vai fazer, repetir, né, os pontos, porém, vamos ter aqui a divisão aqui, né, do nosso ponto baixo. Quer dizer, da nossa correntinha, pessoal. Perdão que eu tô falando errado. Então, temos aqui, ó, nove, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Temos aqui nove pontos altos, tá? Vou fazer aqui, ó, uma correntinha de espaço, vou vir aqui, ó, onde tem as quatro correntinhas, vou fazer um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, uma correntinha de espaço, vou voltar aqui, ó, e vou fazer os meus nove pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base, tá? Então, ó, ponto alto, uma correntinha de espaço, ponto alto, uma correntinha de espaço. Uma correntinha de espaço, ponto alto, uma correntinha de espaço, ponto alto, uma correntinha de espaço, ponto alto. Uma correntinha de espaço, ponto alto, uma correntinha de espaço, ponto alto. Uma correntinha de espaço, aqui, ó, fiz os meus nove pontos altos separados por correntinhas. Venho aqui, pessoal, e faço o meu ponto baixo aqui na argolinha. Uma correntinha de espaço e volto a fazer essa sequência. Se vocês não quiserem pegar aqui, ó, por de trás, igual eu peguei, podem pegar normal aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Pegue normal no ponto, ó, ponto alto, uma correntinha de espaço, vem pro próximo ponto, ponto alto. É que eu gosto desse detalhezinho que fica aqui, ó, porque nesse daqui não fica, tá? Então, essa vai ser a sequência de pontos. Nove pontos altos separados por uma correntinha, uma correntinha de espaço, e aqui nas argolinhas fazemos um ponto baixo. Uma correntinha de espaço, volta a fazer os nove pontos altos separados por correntinhas, tá? Essa vai ser toda a sequência da nossa carreira, tá? Eu vou dar toda a minha volta aqui e já venho com vocês pra última carreira, tá? Só vou dar uma explicação pra vocês, pessoal. Aqui o nosso tapete, ele começa com seis florzinhas. Se vocês quiserem fazer maior, façam com sete, com oito florzinhas. Porque conforme vocês vão aumentando as florzinhas aqui, vai aumentando o tamanho do tapete, tá? Então, o meu aqui é que eu usei um padrãozinho aqui pra chegar a 69, 70 centímetros, tá? Porque é esse tamanho que eu vendo aqui na minha cidade, tá? E que eu lancei como tamanho padrão. Porém, vocês podem fazer maior. Aumentando aqui essa basezinha, vocês vão aumentar, né, o tamanho do tapete de vocês. Então, pessoal, vou fazer toda a minha sequência aqui do meu bico e eu já volto com vocês pra tá fazendo a última carreira com vocês. Então, pessoal, cheguei aqui, né, ó. Fiz aqui meu ponto baixo, ó, depois dos nove pontos altos, né, os nove pontos altos separados por uma correntinha. Fiz aqui meu ponto baixo, uma correntinha de espaço, venho aqui, ó. No segundo pontinho da correntinha, faço um ponto baixo. Vou caminhar, pessoal, com ponto baixo aqui, ó, pro segundo ponto alto. Cheguei no segundo ponto alto, vou vir aqui, ó. Agora, vai ficar aqui, tipo esse bloquinho aqui, né? Nós vamos aqui nesse outro aqui, ó, pulando o bloquinho, né? Vamos fazer aqui um ponto baixo, ó, no meio. Pulo o primeiro, o segundo ponto alto. Aqui, ó, no bloquinho aqui do segundo ponto alto, ó. Nessa parte aqui, pulando esse bloquinho. Vou fazer aqui uma, duas, três, quatro correntinhas. Laçada na minha agulha, vou ir pelo espacinho aqui, ó, no próximo espacinho, ó. Vou vir aqui e vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. E vou fazer aqui, ó, um picô. Fiz o meu picô. Ficou assim. Agora, vou vir aqui, ó, no próximo espacinho, vou fazer aqui, ó, um ponto alto, uma, duas, três correntinhas, picô. Vou ir no próximo espacinho, ó, um ponto alto, uma, duas, três correntinhas, picô. Vou ir no próximo espaço, ponto alto, uma, duas, três correntinhas, picô aqui, tá? Agora, vou dar a laçada na minha agulha e aqui eu vou fazer somente ponto alto. Então, ficou assim, tá? Agora, pessoal, ó, notem que a gente ficou aqui esse bloquinho sem fazer e sobrou o último aqui também sem fazer. Então, a gente vai fazer aqui, ó, uma, duas correntinhas. Vamos pular, ó, esse bloquinho aqui, ó, tá? Nós vamos vir aqui, já direto ali no próximo bloquinho, vamos fazer um ponto alto. Uma correntinha de espaço, vamos ir pro próximo espaço, vamos fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, picô. Novamente, vou ir pro próximo espacinho, vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, picôzinho aqui. Vamos pro próximo espaço, ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, picô aqui novamente. Vamos ir pro próximo espaço, ponto alto. Uma, duas, três correntinhas, picô aqui também. Então, temos aqui quatro pontos altos com picô, né? E a gente vai fazer aqui, ó, um ponto alto sozinho aqui nesse próximo, ó. Fizemos ali o ponto alto sozinho. Uma, duas correntinhas. E olha como tá ficando aqui o acabamento do nosso bico, pessoal. Vou fazer mais um com vocês, ó. Fiz duas correntinhas, vamos pular esse primeiro grupinho aqui, ó. De dois pontos altos separados por uma correntinha. Pulamos esse primeiro, vamos ir pro segundo. Vamos fazer um ponto alto aqui. Fiz o meu ponto alto, uma correntinha de espaço. Vamos ir pro próximo ponto, vamos fazer um ponto alto. Um ponto alto, uma, duas, três correntinhas. Vamos fazer um picô aqui. No próximo espaço. Um ponto alto, uma, duas, três correntinhas. Picô aqui. Vamos ir no próximo ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Picô aqui novamente. E vamos mais uma vez, ó. Um ponto alto no próximo espacinho. Uma, duas, três correntinhas. Picô aqui. Fizemos o picô. Vamos aqui no próximo espaço, vamos fazer um ponto alto. Fizemos o ponto alto, vamos fazer uma, duas correntinhas de espaço. E vamos voltar a fazer a sequência aqui, ó. Pulo o primeiro, ó. Porque aqui sobra o último, tá? Então, aqui vai sobrar o primeiro grupinho aqui, ó. De ponto alto por uma correntinha. Vamos ir no próximo, ó. Pulei esse e vamos nesse. E aqui a gente vai voltar a fazer a sequência, pessoal. E o nosso bico, ele vai ficando assim, ó. Tá? Caso de vocês aqui estejam meio que repuxando... Vocês coloquem três correntinhas ou uma correntinha. No meu aqui, eu precisei colocar somente duas correntinhas, tá? E o bico, ele tá ficando assim, é um bico bem grande, bem bonito, tá? Então, eu vou dar toda a minha volta aqui, pessoal. Fazendo essa sequência de pontos, ó. De pulando o primeiro grupinho aqui. Faço um ponto alto aqui. Uma correntinha de espaço. No meu, pede uma correntinha de espaço. Se vocês não pedirem, não precisa fazer. E o primeiro... Aí, a gente vai fazer um, dois, três, quatro pontos altos com picô. Com três correntinhas aqui pra fazer o picô, tá? O último ponto, a gente faz aqui um ponto alto sozinho. Sobra o quadradinho aqui. E aqui, a gente vai pular, ó. Pulo daqui e sobro daqui. Faz duas correntinhas e volto a fazer essa sequência. Então, eu vou fazer os meus aqui, pessoal. E eu já volto aqui pra mostrar pra vocês como ficou o nosso tapete. Com quantos centímetros ele ficou, tá? Pessoal, fiz aqui toda a minha sequência de pontos. Fiz as minhas duas correntinhas. Vou vir aqui, ó. E contar um, dois. No terceiro... Vou fazer aqui o meu ponto baixíssimo. Uma, duas correntinhas e vou arrematar o meu fio. Então, pessoal, a videoaula de hoje foi essa, né? Ele ficou um tapete menor, tá? Mas eu vou tá dizendo no começo do vídeo tudo certinho pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Beijinhos, fiquem todos com Deus. Tchau! Tchau, tchau!